O júri do caso de homicídio ocorrido em julho de 2021 contra o pecuarista João Marciano teve início na manhã de quinta-feira em Alto Araguaia, se estendendo até o fim da tarde de sexta-feira. Durante o julgamento, várias testemunhas foram ouvidas, tanto de defesa quanto de acusação. Após todo este período, já por volta de 17 horas da sexta-feira, a sentença dos acusados de execução foi anunciada. O Wellington Davi recebeu a pena de pouco mais de 21 anos e Renato Aparecido, 19 anos e 6 meses. Avalia de forma positiva, como se ressaltou, era um júri mais complexo, com muitas pessoas, envolvia dois réus, então houve necessidade de a gente fracionar, fazer em dois dias. Então, concluímos os trabalhos hoje, foi com muito êxito. Então, o poder judiciário cumpriu o papel dele, que é entregar essa prestação jurisdicional para a população de Alto Araguaia e dar o julgamento, a resposta para este delito de homicídio que aconteceu no ano de 2021. Nós fizemos uma força tarefa, uma força tarefa entre as promotorias, exatamente pela importância, pela repercussão do caso, um caso que tomou uma grande abrangência, até pela crueldade que tudo aconteceu. Então, unimos forças, a segunda e a terceira promotoria de justiça. Então, agradeço e relevo o trabalho da doutora Regiane. Agradecemos também os advogados, especialmente os assistentes de acusação, o doutor Matheus, o doutor Hélio. E também um agradecimento especial para a doutora Marina, à frente do Poder Judiciário, que presidiu esse julgamento, sempre com muita retidão. Agradecer aos advogados de defesa também e ao nosso conselho de jurados, que acataram as teses propostas pela promotoria. Agradecer à sociedade. E fica o nosso abraço à vítima e o nosso respeito a toda a população de Alto Araguaia. O julgamento do tribunal do júri iniciou ontem, às 8 horas de Mato Grosso. Se estendeu até o dia de hoje, foi um julgamento muito longo. É um caso complexo, um caso de muita comoção social. Trata-se do homicídio de João Marciano, uma pessoa muito querida aqui na cidade, muito benquista. E foram levados a julgamento o Hélio e Renato, executores do crime de homicídio. Hoje eles foram condenados pelo tribunal do júri. Os jurados reconheceram que eles foram autores do crime de homicídio com duas qualificadoras, mediante pago e promessa de recompensa e recuas que dificultou a defesa da vítima. A própria assistência, primeiramente, é representar a vítima, no caso, a família da vítima nesse crime bárbaro. E auxiliar sempre o Ministério Público, que fez um brilhante trabalho. Conseguimos essa decisão. É importante para a sociedade, é importante para a família e é importante do sentimento da justiça, que temos sempre que confiar na justiça. Então foi um trabalho muito bem realizado e a sociedade teve a resposta esperada nesse caso. Nossa equipe ouviu também os advogados de defesa. A gente entende, nós agradecemos a população aqui de Alto Araguaia, nos dias que tivemos aqui fomos muito bem recebidos, as pessoas, a população foi bem acolhedora. Nós entendemos que o crime foi um crime de repercussão, que envolveu toda a sociedade. A defesa sustentou algumas teses da menor participação do nosso cliente, nosso constituinte. Então, assim, a gente já informa que deve recorrer, mas a gente entende que houve uma comoção, emoção por parte da população, né? E para o senhor, doutor? Então, igual o doutor Nelly estava falando, nós sustentamos aqui a tese. Entendemos até que o nosso cliente não teria participação nesse homicídio, né? Houve uma comoção popular, os jurados se emocionaram e é normal. Em nenhum momento aqui houve um ataque a vítima, nós respeitamos a família da vítima que estavam presentes aqui, inclusive aqui externo, minhas condolências ao pai e a mulher que estiveram presentes aqui. Nós entendemos que ocorreram algumas anulidades durante a sessão, mas agora, logicamente, a gente tem que procurar a via adequada, que é a apelação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que nós buscaremos anulidade do júri para uma realização de outra sessão e a redução de pena como uma tese subsidiária. Esses são os próximos passos do processo pela defesa do constituído Renato. Para ambos os denunciados, foi reconhecida a prática do crime de homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. assim, eu fixo o valor mínimo de indenização, o pagamento de R$ 50 mil a serem pagos individualmente. São de Wellington e de Renato. Wellington, a pena de 21 anos e alguns meses e Renato, a pena de 19 anos e seis meses.